Alunos da Escola Coronel Manuel Pinto visitaram o Projeto Esperança de Cabo do Rio Claro pertencente a Dr. Valdetalhos Soares de Lima na manhã de hoje para receber uma aula diferente sobre os cuidados com o meio ambiente estando na véspera do Dia da Árvore. Amanhã é o Dia da Árvore, mas amanhã é sábado. Então nós antecipamos para hoje, em função do programa Semana da Árvore, em fazer essa palestra ambiental para as crianças da Escola Coronel Manuel Pinto. A importância de estar se preservando o meio ambiente, Dr. Valdetalhos? Ah, com certeza, com certeza. Se você desmatar o campo e deixar a cidade, a cidade desaparece. Se você desaparecer com a cidade e deixar o campo, a cidade volta. Então a preservação da natureza é fundamental. As crianças foram acompanhadas por professoras, diretora do Departamento de Meio Ambiente, Rúbia, do vereador Juliano Alves da Silva e pelo coordenador do Progeia, sargento da PM do Meio Ambiente, Fabílio Conrado Danese. Hoje nós trouxemos aqui no Projeto Esperança os alunos do Progeia, da Escola Coronel Manuel Pinto, onde, como no dia de sábado, nós não conseguiríamos reunir essa turma para estar fazendo palestras para eles, então nós decidimos antecipar esse dia para hoje para que a gente pudesse estar trazendo um pouco essa mensagem da preservação ambiental para essas crianças. É gratificante a gente estar junto com esse projeto do Seu Vão Detalhe, Seu Vão Detalhe que é um prepulsor aí nesse projeto, né, levar aí conhecimento a essas crianças, e isso é gratificante. É gratificante para nós como agente público, como cidadão, e acima de tudo saber que a gente está levando um aprendizado para essas crianças para que possam exercer também a cidadania com o meio ambiente, porque a gente está vendo nos dias de hoje que a preservação do meio ambiente é essencial para a nossa sobrevivência. O Projeto Esperança Sustentabilidade está de portas abertas para receber a comunidade, desde que seja feito um agendamento antecipado pelos telefones 3563029 ou 999164088.